Esse é um vídeo recheado de portátil barato e de dicas pra você pagar ainda mais barato no seu console. Então se você tá querendo comprar um portátil e tá aí de saco cheio com essas taxas absurdas que a gente vem pagando em importação, fica até o final que eu separei diversos produtos de sites diferentes e eu vou contar todas as dicas pra você pagar mais barato no seu aparelho. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Tô trazendo aqui pra vocês uma seleção, uma super seleção de portáteis de diversos sites e aqui eu vou dar várias dicas pra você pagar mais barato. Bora dar uma conferida, mas antes deixa aquele joinha que fortalece o nosso conteúdo. Se inscreva se você é novo por aqui, aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo e entra no grupo do Telegram, o link vai tá aqui na descrição, assim como o link de todos os produtos que eu vou mostrar nesse vídeo. E eu já tô aqui no site do AliExpress e o primeiro portátil não poderia deixar de ser o queridinho R36S, que vai rodar de NES até jogos de PS1, PSP, Dreamcast, vai rodar também jogos de Nintendo DS. Tem vários vídeos desse camarada aqui no canal e você pode tá dando uma conferida. Tá saindo a R$192, tem aqui R$39 de impostos e o frete é grátis. Tem três cores disponíveis, sendo o branco, tem o preto transparente e também tem o roxo transparente. O preço tá bem bacana, mas corre porque geralmente esse preço acaba muito rápido. E eu falei que nesse vídeo ia tá recheado de dicas pra você pagar mais barato no seu console. A dica que eu vou dar pra vocês hoje é a dica da LR Games, que tá trazendo aqui, ó, destrave de Switch a R$447,00. Então você que tá afim de destravar aí o seu Nintendo Switch, tá aqui uma ótima opção. É uma loja confiável. Eles me enviaram um Switch Lite, tá aqui. E bem em breve eu vou tá fazendo review e mostrando pra vocês tudo sobre o Switch Lite que eu recebi aqui. Então aproveita a promoção porque vai até o dia 15 de fevereiro, R$447,00 pra qualquer tipo de Nintendo Switch. E o segundo produto dessa lista é o E6, tá saindo a R$257,00, tem vários vídeos dele aqui no canal também. É um aparelho que vai rodar aí jogos de PS1 e tudo abaixo disso. Vai rodar também jogos de PSP, Nintendo 64, tá saindo aí custom firmware pra ele, tende a melhorar ainda mais esse aparelho. E você não vai pagar aí a taxa total de 92%. R$257,00 mais R$52,00 de ICMS e o frete é grátis. Mas eu vou deixar um cupom de desconto pra você pagar mais ou menos esse valor na versão de 64 GB. Porque a versão de 32 GB é esse preço aqui, você vai pagar só os 52 de ICMS. Se você resolver pegar de 64 GB, deixa eu encontrar aqui a versão de 64, aqui. Ele vai custar R$301,00 e R$280,00 de impostos, aí não compensa. Então eu vou deixar um cupom pra você pagar esse preço aqui, mais da versão de 64 GB. O link vai tá aqui junto com o cupom. Terceiro produto também do Aliexpress, esse aqui é o V90 e tá saindo a R$132,00. Portátil bem nostálgico, que imita o GBASP e vai rodar de NES a PS1. Tem três cores disponíveis, o amarelo, preto e o laranja. Também tem vários vídeos aqui no canal que você pode tá conferindo. Agora eu tô trazendo pra vocês uma indicação de controle. Esse aqui é o controle sensação do momento, junto com outro que eu vou mostrar aqui pra você, que você também vai curtir, hein? Esse aqui é o King Kong 3 Max. E ele tá saindo, ó. Não é esse preço de R$209,00. Ele é um pouco mais caro. Ele tá saindo, no total, R$428,00. Mais R$397,00 impostos. Pô, Luquita, eu não vou pagar tudo isso em um controle. Calma. Calma aí que eu vou dar a dica. Eu falei que nesse vídeo ia tá repleto de dicas pra você pagar mais barato, não falei? Então, se você resolver comprar, dá uma lida aqui no recadinho que a loja deixou. É a loja oficial da Goli Kit, tá? Manda uma mensagem lá pro vendedor e ele vai te explicar certinho como você vai fazer pra pagar mais barato. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E olha só. Tem mais uma coisinha aqui, ó. Mais um spoiler. Além de tudo isso, esse vídeo tá repleto de spoiler, né? E tem mais. Calma que tem mais novidade aí, ó. Olha só. O meu Goli Kit King Kong 3 Max tá aqui. Então, na próxima semana eu vou fazer um review completo desse carinha aqui. Certo? Já tem shorts que eu fiz. Se você quiser dar uma olhada, procura aí. Tem vários shorts legais que eu fiz, vários vídeos curtos. E eu já fiz um vídeo curto aqui do King Kong 3 Max. Mas em breve tem um review completo pra vocês. E agora eu tô trazendo o Retroid Pocket 4 Pro. Tá saindo a R$1.572. Essa é uma das lojas que dizem ter estoque no Brasil. Se vocês perceberem, é uma loja ouro. Então, se você quiser comprar, você vai pagar imposto, tá? Quando ele chegar, você vai pagar imposto. Mas, geralmente, eles vão declarar um valor bem mais baixo. E você vai pagar um imposto menor do que se você estivesse comprando e pagando imposto direto da fonte. Então, Retroid Pocket 4 Pro a R$1.572. Tem várias versões. Esse preço é só o aparelho. Tem com 64 GB. Tem com 128 GB. Tem várias versões aqui de cores também. Você pode estar escolhendo. Então, a versão mais barata é R$1.572. Vem uma bag de presente. Lembrando que ele tem memória interna. Então, você pode estar jogando e depois compra o cartão separado. Até mesmo porque não vai vir com jogos. Você vai ter que baixar tudo. Então, dá para comprar só o aparelho e depois comprar o cartão caso você não queira gastar com o cartão agora. E mais uma dica para você não pagar aí uma taxa absurda nos portáteis é comprar pela Amazon. Eu estou trazendo aqui o RGB30. O portátil tem uma tela aí bem bacana. Eu morro de vontade de testar esse aparelho. E ele está saindo a R$545. As taxas já estão inclusas. Os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custos extras. Então, R$545 o RGB30 que vai rodar tudo isso aqui. Então, ele vai rodar arcade, Nintendo 64, PS1, Neo Geo, GBA, Nintendo DS, CPS, Super Nintendo e Mega Drive. E ele roda também PSP. É mais uma opção para você pagar um preço mais justo aí no seu portátil. E ainda na Amazon, RG35XX saindo a R$338 também com os impostos incluídos. Você não terá custos extras. R$338, então RG35XX. Esse carinha vai rodar de NES até PS1. Também tem vários vídeos dele aqui no canal e você pode conferir. E falando em RG35XX. Ontem eu fiz um unboxing, review e unboxing desse carinha aqui, que é o RG35XX-H. Diferente do RG35XX convencional, esse camarada vai rodar bem mais coisa. Ele vai rodar PSP, Nintendo DS. É um camarada bem bacana com Wi-Fi, Bluetooth, dá para ligar na TV e é horizontal. Quem tem mãos grandes aí não vai mais se reclamar, porque não pode pegar um aparelho como o RG35XX, que é muito pequeno. Agora está resolvido. E quem enviou para mim o RG35XX-H foi essa loja, a MacDy. Essa loja não está na remessa conforme, então se você adquirir por aqui, eles vão declarar abaixo de R$50, tá? O produto está saindo a R$90 e eu paguei R$103 de impostos. Então para você ter uma ideia, que a taxa é bem menor. Se eu estivesse comprando e pagando a taxa direto da fonte, com certeza o imposto seria mais alto. Então se você se interessar, o link vai estar aqui, chegou bem rápido. A galera da MacDy é muito firmeza. Vou até mostrar para vocês aqui, que eles sempre mandam alguns mimos e eles mandaram para mim aqui dessa vez um gamepad da MacDy. Tem chaveiro, adesivo, eles sempre mandam algum mimo e eu recebi aqui. Então eu vou deixar o link aqui para vocês também. Tem três cores, o preto, o roxo, o branco. Tem a versão de 64GB mais 128GB, que é igual a minha versão. E se você não viu o vídeo de unboxing e review desse camarada, dá uma conferida. Eu vou deixar o card aqui no final desse vídeo para você conferir. Agora eu estou trazendo mais uma novidade de controle. O King Kong 3 Max, que eu mostrei para vocês, eu vou fazer o review completo aqui, é uma das sensações de 2024, mas tem um outro controle para bater de frente com ele. E esse é o Apex 4 da Flydigy. Eu tenho aqui vários gamepads da Flydigy. Inclusive eu tenho dois Apex 3, essa aqui é a versão One Piece e é simplesmente o meu controle preferido. Ele está disputando aqui com o King Kong 3 Max, mas eu não sei se ele perdeu o posto ainda. Eu preciso jogar mais. Eu dei uma pequena testada no King Kong para deixar e fazer o review com vocês, né? Mas está ali, os dois baixos de frente. Mas é indiscutível a qualidade que a Flydigy tem e como eu estou animado para testar o Apex 4. E com toda certeza vai ter vídeo aqui, porque o canal é parceiro da Octoshop e a Octoshop está fazendo a pré-venda desse carinha. Então se você quiser comprar o seu Apex 4, a Octoshop é a loja mais firmeza do Brasil para você comprar produtos importados. Sabe por quê? Porque a Octoshop, ela cobre os impostos. Você não vai pagar mais nada do que está ali. Se você for taxado, porque os produtos vêm de fora, são produtos importados. Mas a Octoshop cobre, paga o imposto. Para vocês terem uma ideia, o Apex 4 está saindo R$679,80 em 10 vezes. Mas no Pix ele vai cair para R$611,00. Pô, Luquita, é um preço caro. Mas, sério, dá uma olhada nos vídeos do Apex 3 que eu tenho aqui no canal. A qualidade, a tecnologia empregada nesse carinha é fantástica. Onde você já viu um gamepad que tem uma tela. Tem RAW Effect, tem RAW Sensor. Você pode customizar essa parte aqui. Você pode escrever teu nome se você quiser e acender aqui do lado. Os botões de ombro são adaptativos e vai ficar lá igual o do PS5, onde você tem precisão para jogos de tiro. E ele dá até o coice do jogo de tiro ali no seu dedo. É bem interessante. Se você for jogar um jogo de corrida, você vai ter a sensação de um acelerador. É um controle muito top, tá? O Apex 3 já é top. Agora eu fico imaginando o Apex 4. Aconselho é dar uma olhada nos vídeos de review do Apex 3 aqui e depois, se você se interessar, dá uma conferida. Que tem Apex 3 também no Octoshop e tem a pré-venda do Apex 4. E eu falei para vocês que tinha mais spoiler nesse vídeo. Vou dar mais um spoiler para você. Logo tem Asus Rogalai aqui no canal. Vai vir pela Octoshop também. Já foi enviado e logo eu vou estar fazendo o review e análise desse aparelho, testes e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Se inscreve para não perder todos os testes de vários produtos que sempre estão chegando aqui no canal. Então, assim como o controle também tem consoles na Octoshop, você também vai poder adquirir o seu Rogalai. Assim como eu, Steam Deck, Ayanil, produtos da Umbernic e tudo mais. Vou deixar o link aqui para você conferir. E se você for comprar qualquer produto pela Octoshop, utiliza o cupom HYPE que você vai ter desconto e frete grátis. Eu falei que logo está chegando o Rogalai aqui para mim. Mas não podemos esquecer do Steam Deck, que é o meu portátil preferido. Será? Eu vou fazer comparação dele, do Steam Deck, com o Rogalai bem em breve. Até mesmo porque eu esqueci de falar, a minha versão é a versão Z1. Não é a versão Z1 Extreme. Tem poucos vídeos da versão Z1, que é a versão um pouco mais fraca que a versão Extreme. E eu sei que tem muita gente que está interessado em ver vídeos da versão Z1, porque ela é muito mais barata do que a versão Z1 Extreme. Compara com o Steam Deck. Vai ter teste dos dois. E eu separei o Steam Deck pelo Mercado Livre a R$3.278. E você pode parcelar em até 18x de R$182. Então se você estava afim de pegar o Steam Deck, já no Brasil, estou deixando o link aqui no Mercado Livre. E no início do vídeo eu falei que tinha portátil sensação do momento, que eu ia dar dicas para você pagar mais barato. Eu sei que você está ansioso para ver esse carinha aqui. Esse carinha aqui é o RG556, o novo portátil Android da Ambernick. E ele está saindo a R$889 no site brasileiro da Ambernick. Eu sei que vocês têm várias dúvidas sobre esse site. Ah, Luquita, o estoque está no Brasil? Não está. O estoque não está no Brasil. Só que eles também não fazem parte da remessa conforme. Se você fosse comprar esse aparelho aqui pagando o imposto direto da fonte, ele ia para quase R$2.000. Falei com o pessoal da Ambernick e eles me garantiram que estão declarando na faixa de R$20 a R$30. Então, se você comprar pelo site brasileiro, você não vai pagar uma taxa altíssima. Você não vai pagar os 92% de taxa. Você vai ser taxado? Vai. Pode ser que tenha um milagre divino que passe direto? Pode ser. Mas vamos contar que você vai ser taxado, tá? Vamos contar já com uma coisa ruim. Que você vai ser taxado. Mas a taxa vai ser menor do que o valor que você pagaria direto da fonte. Então, RG556 a R$889. Essa é a versão Standard, tá? Tem outras versões, você pode estar dando uma conferida. Tem essa cor azul que é lindona. Se você não conhece esse aparelho, tem dois vídeos que eu fiz falando dele. Você pode procurar aqui. Que lá eu falo tudo sobre ele. E aí, o que você achou da seleção que eu fiz nesse vídeo? Eu espero realmente que você tenha curtido. Deixa aquele joinha para fortalecer. O link de tudo que eu mostrei vai estar aqui embaixo. Se inscreva se você é novo aqui no canal. Aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. E eu te vejo numa próxima. Um ótimo final de semana a todos vocês. Aquele abraço e valeu.